Olá a todos, nós agora vamos falar sobre... Assim como sem Deus não pode haver amor verdadeiro, sem Deus também é impossível a existência da justiça. Deus é a perfeita expressão do amor e justiça. A definição bíblica para amor nós encontramos em 1 Coríntios 13, dos versos 4 a 8. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Agostinho definiu a justiça como sendo dar a cada um o que lhe compete com sabedoria e harmonia. Se levarmos em conta essa definição, justiça seria dar a cada um o que merece. Aplicar a justiça a um desconhecido parece fácil, mas como aplicar a justiça a alguém que você ama? Os pais muitas vezes se encontram com esse dilema do amor e da justiça ao terem que disciplinar os seus próprios filhos. Quando o homem pecou e decidiu afastar-se de Deus, afastou-se também da fonte da justiça, tornando-se assim injusto, praticante da injustiça e merecedor da aplicação da justiça. Movido pelo amor ao homem, Deus providenciou uma solução para esse problema aparentemente insolúvel. O seu próprio filho viria morrer por cada um de nós. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a melhor notícia já publicada no mundo. Nós, pecadores e injustos, sermos considerados justos. Isto é, o Evangelho, as boas novas da salvação. Em Marcos 16,16 está escrito Esse crer não é apenas algo conceitual e muito mais que isso. Envolve fé, como Tiago diz. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, oh homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Fé não é apenas uma aceitação conceitual. É uma mudança de vida, efetuada pelo poder da graça obtida. A decisão está conosco. Crer e viver. Deus já providenciou tudo para que vivamos pela eternidade.